A CIDADE NO BRASIL 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 científico, o professor Carlini, e também gostaria de agradecer e parabenizar a comissão organizadora por esse evento que, evidentemente, não tem grande audiência, mas o que vale aqui é a qualidade dos presentes. Esse formato de relatos de casos realmente foi muito interessante e fiquei muito feliz, então, de poder assistir algumas palestras e alguns relatos, e os palestrantes de fora, então, também o meu reconhecimento pelo trabalho eficiente desse pessoal que vem de longe, contribuir com esse simpósio, e lembrar que o professor Carlini sempre foi uma pessoa que eu considero à frente do tempo, assim, um visionário, e como foi mostrado aí durante o simpósio, os trabalhos tanto pré-clínicos como clínicos com canabinoides foram, assim, pioneiros, e isso aí realmente eu acho que foi esse início, e outra coisa que é um exemplo para todos aí, essa luta incansável do professor Carlini para tornar o uso da cânabins medicinal, que, infelizmente, no nosso país a gente percebe que falta vontade política e a gente realmente não tem ideia quando que vai ser possível no Brasil a gente ter acesso ao uso dessas substâncias que realmente possuem potencial. Muito obrigado. Agora eu convido a Larissa Ferraz que faça a entrega da placa ao doutor Antônio Juárez. Bom, bom dia a todos. Eu queria também agradecer ao professor Carlini e ao Sebrit, e aos organizadores desse congresso, essa homenagem. Eu fico muito grato a ela e a recebo, não como um reconhecimento de um trabalho individual, mas um trabalho de um grupo, um grupo que começou pela inspiração do professor Carlini, patrocínio do professor Carlini, então chefe do departamento de psicobiologia, nos anos 70, e que teve os seus primeiros passos aí orientados pelo professor Carliniol, que ao longo desses anos agregou um número muito grande de pessoas, que eu não conseguiria lembrar todas, nem declinar aqui, mas destacaria algumas, o professor Francisco Guimarães, o professor José Alexandre Cripa, o professor Jaime Alack, que contou com a colaboração de muitos grupos nacionais e internacionais, e eu destaco especialmente a colaboração do grupo professor Mechula, que desde os anos 70 foi o principal fornecedor do canabidiol para a maioria das nossas pesquisas, e com o qual nós mantemos uma colaboração estreita até hoje, temos uma estreita colaboração com o grupo professor Mechula. Mas, de qualquer forma, eu acho que nada disso aconteceria se não fosse a visão pioneira do professor Carlini, que é o grande responsável por todas essas pesquisas no Brasil. Muito obrigado.